Perante pessoas tão queridas, hoje vocês selam esse compromisso de continuar percorrendo o caminho a dois, construindo um lar feliz e vivendo sempre na busca do bem comum. Então vocês se tornaram outro Rafael, outra Danilo, para dar a vida para a pequena Aurora e deram o melhor de vocês, porque vocês já eram outras pessoas, muito mais inteiras, muito mais maduras, muito mais fortes. A ver que agora somos uma família e temos objetivos comuns. A crescer ao seu lado, compartilhar com você os momentos da vida, bons ou ruins. Atirar o aprendizado evolutivo para irmos mais longe. Vocês estão aqui hoje justamente porque viram o futuro nos olhos um do outro. De amor, de compreensão, de respeito, de carinho. Tchau! 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 Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe we can break away, if you really want to run, hard to keep at pace, when you're staring at the sun Let's hide away from it, try to escape from it, let's hide away, if you really want to run Podem se beijar, parabéns! Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe it's freedom, a chance to keep breathing, maybe we're lonely Maybe it's freedom in a transmission country's can company Maybe it's freedom in a sequence, maybe we're lonely Maybe it's freedom so there's no, no — no —